Atenção, tem que claquete. Gravando! Aquecimento! Gravando! A estrela da marcha é o Jair. Atenção, gravando, gravando. Não, 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 não! Dá um break aí. Não, tá gravando, já foi o claquete. Agora vai. Valendo! O cara aí! É pra frente, é pra frente. É melhor? É melhor. É melhor! É melhor. A dois, a três, a dois. Vamos lá, a dois, a três. Amém. 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 Amém.